Presta atenção nisso que eu vou te passar agora. Foram apreendidos mais de 130 mil, eu falei litros, né? 130 quilos de solvente utilizado para refino de cocaína em Corumbá. Quem traz informações pra gente é o Eduardo Suede. Vem, meu querido! A atuação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal resultou na apreensão de mais de 130 mil quilos de solventes utilizados para refino de cocaína. Conforme a APF, esta é a maior apreensão deste tipo de produto registrada aqui no Brasil. A substância química estava em Corumbá, condicionada em tambores de 200 litros e tudo seria enviado para Bolívia em cinco caminhões com o potencial para produzir até 10 toneladas de cocaína. A apreensão aconteceu nesta segunda-feira, dia 27, à tarde, mas só foi divulgada nesta terça-feira, dia 28. Um brasileiro também foi preso nesta ação. O nome dele não foi divulgado e nem sua relação com a carga. Dados da Polícia Federal ainda apontam que o uso destas químicas permitem que os traficantes usem menos folhas de coca para produzirem mais quantidades de entorpecentes, tornando a droga mais sintética e dobrando o rendimento.